Olá, hoje, boa tarde, estamos começando mais um programa Outro Olhar, o programa de entrevistas e interpretações da realidade do Outras Palavras. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril, esse programa está sendo gravado a 1h48 da tarde, estamos começando nesse horário, pouco depois de ter sido realizado o ato mais importante da visita do Lula à China, um encontro no Salão do Povo de Pequim com Xi Jinping, presidente da China, e anunciado um conjunto de acordos sobre os quais a gente vai falar em seguida. Certamente esse é o fato mais importante da semana para o Brasil e ele se segue há uma sequência muito impressionante de reuniões das autoridades chinesas com grandes líderes internacionais, realmente é notável essa sequência e muda alguma coisa, significa que alguma coisa está mudando na geopolítica do mundo. Para analisar, compreender melhor, ver o que está por trás, o que foi feito, o que não foi feito nessa visita, nós temos de novo uma visita muito ilustre, Gilberto Maringoni, militante político, jornalista, professor de relações internacionais da Universidade Federal do ABC, um grande lutador pela transformação social, pela superação do capitalismo e pela democracia no Brasil e no mundo. Boa tarde Maringoni, é um prazer estar com você mais uma vez. Boa tarde Antônio, é sempre uma satisfação conversar com você e estar aqui no Outro Olhar. Boa tarde e boa noite. Boa noite, porque esse programa irá ao ar às 18h30 e as pessoas continuarão vendo por muito tempo. Maringoni, antes da gente entrar propriamente na visita do Lula, eu acho que a gente já tem a imagem aqui do Lula se encontrando com o Xi Jinping numa cerimônia bonita, hoje em Pequim, mas eu queria que você nos ajudasse a compreender o contexto dessa reunião como uma de muitas, pode tirar aqui a imagem para não atrapalhar a vista aqui do Maringoni, uma de muitas atividades da diplomacia chinesa nas últimas semanas. E uma chamou bastante a atenção pela relevância dela e pela repercussão, inclusive, negativa que teve na imprensa norte-americana. Foi o encontro do Xi Jinping com Emmanuel Macron, o presidente francês. Foi um encontro de quebra de protocolos, um encontro que demorou seis horas, uma reunião que eles fizeram informal, inclusive, de seis horas. anos. Ao final do encontro, Emmanuel Macron deu declarações que desagradaram demais os Estados Unidos. Ele disse que a Europa não pode ficar a reboque da política externa dos Estados Unidos e, em especial, ao contrário do que esperavam os norte-americanos, ele não fez nenhuma declaração em relação a Taiwan e deu, ao contrário, sinais de que, para ele, Taiwan é um problema dos chineses, é um problema que não interessa a Europa assumir para ela, exatamente em sentido contrário de tudo que os Estados Unidos estão falando. Como é que você vê esse fato, Maringoni? Olha, Antônio, a gente tem que olhar para o panorama mundial, quando a gente olha para a China, a gente tem que ter um olhar amplo, olhar para o Oriente. A China é uma aliada que fez um acordo no começo do ano passado e reafirmou isso esse ano grande com a Rússia. A China é um aliado tácito, digo, nessa questão da Ucrânia, é um aliado da Rússia na compra de petróleo russo, ajudou a Rússia, a economia russa, a não afundar numa época de cerco econômico, de boicotes e tal. Então, a gente tem que olhar essa visita do Macron nessa perspectiva. A visita a um polo de poder que está crescendo no mundo, que é o polo de poder oriental, centrado, evidentemente, na China. E Macron comanda, com todos os percalços que está tendo internamente, a segunda economia da Europa. A primeira Alemanha, a segunda França. um aliado estreito da OTAN, é membro da OTAN, participou de ações militares da OTAN, participa de ações militares da OTAN, fez coro com os Estados Unidos, fez coro com Washington, na ofensiva, não só militar, mas especialmente na ofensiva diplomática, econômica, de sanções à Rússia, à Moscou, e vai à China negociar com o principal aliado de Moscou. E sai com essas declarações surpreendentes que desagradam e muito a Casa Branca, ou, enfim, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. A Maria Cristina Fernandes, no jornal Valor, chamou a atenção para uma coincidência positiva, benigna, para a visita do Lula. O Lula tinha marcado viagem para três, quatro semanas atrás e teve que adiar por conta de uma pneumonia, de um problema de saúde, como todos sabem. O fato dele ter adiado e, no meio das visitas, ter havido o encontro do Xi Jinping com o Macron é algo positivo na realocação rápida de forças mundiais. A gente está num momento em que você está tendo, por força do clima da guerra, do conflito comercial Estados Unidos-China e, especialmente, das seguidas... Como é que eu digo? Passadas de recibo. Os Estados Unidos estão passando o recibo para essa situação de crescente poder chinês. Quando eu digo passada de recibo, significa que estão acusando o golpe. Os chineses acusaram o golpe do Macron, estão reclamando muito da visita do Lula, da crescente influência da China na América Latina e perdem muito agora dessa vivacidade diplomática, dessa agressividade diplomática que o Washington sempre teve. Nos últimos anos, houve uma mudança enorme da diplomacia chinesa. A China, historicamente, como eu já falei aqui em outra oportunidade, foi um país em que a sua diplomacia não estava à altura do tamanho do país, do peso do país no mundo, era uma diplomacia subordinada aos interesses do Estado chinês, de manter a sua unidade interna, de construir a economia. Enfim, não se comparava, por exemplo, à ousadia que sempre teve a diplomacia russa, depois soviética e novamente russa, agora ousadia pelo mundo. E a China tem intervido, tem feito intervenções no terreno de política externa muito incisivos. O maior deles, que eu acho que a mídia brasileira não deu tanto peso, é a reaproximação diplomática entre o Irã e a Arábia Saudita, que estava há duas décadas quase rompida. A Arábia Saudita, não vamos nos esquecer, sempre foi aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio, e agora se aproxima da China. A China se torna não só um polo econômico, um polo produtivo, um polo financeiro, mas um polo político do mundo. E a visita do Lula se reveste por conta disso, tudo que eu muito brevemente coloquei aqui, ela tem muito mais um caráter político do que econômico. O que diferencia... Só um pouquinho antes da gente entrar nessa visita, Maringoni, Me parece assim, queria que você comentasse, os Estados Unidos estão defendendo e estão assumindo uma posição cada vez mais fundamentalista no cenário internacional. Eles alimentam cada vez mais a guerra da Ucrânia, surgiu agora nesses últimos dias um novo conjunto de revelações, um novo vazamento de informações norte-americanas, mostrando que há, inclusive, assessores da OTAN presentes no território da Ucrânia, que os Estados Unidos orientam praticamente todas as ações da Ucrânia e outros países da OTAN também fazem o mesmo. Ou seja, sob a liderança dos Estados Unidos, a OTAN está participando muito ativamente da guerra e os Estados Unidos têm bloqueado, inclusive, todas as tentativas de paz. Então, um dos esforços que a China fez, que foi apresentar um conjunto de propostas, de princípios para tentar sair desse conflito, que parece um conflito cada vez mais embaraçado, um conflito de cada vez mais difícil resolução, essas ideias foram simplesmente rechaçadas, foram desconsideradas pelos Estados Unidos e agora eles se surpreendem e consideram uma traição quase o Macron ter conversado sobre esses assuntos e também sobre o assunto de Taiwan com os Estados Unidos. Ou seja, é uma potência que tem menos meios de realizar aquilo que deseja e que se torna cada vez mais irritadiça e cada vez mais vai se conduzindo, se autoconduzindo a uma situação de possível isolamento, não te parece? Isolamento eu não sei, Antônio, porque não vamos desprezar o poder americano, a moeda internacional ainda é o dólar, os meios de pagamento são feitos com dólar, o poder militar, as quase 800 bases que os Estados Unidos têm pelo mundo, seu poder cultural, enfim, o que é o império, não vamos subestimar aí. Mas essa revelação dos documentos foi sumamente constrangedora para o Departamento do Estado e para a Casa Branca, porque eles insinuam, a gente não tem a totalidade do documento, mas o que dá para perceber por ali é que parece que o comando militar da guerra do lado da Ucrânia é dirigido pela OTAN. Ou seja, não é a Ucrânia quem está comandando as operações de guerra. Se os Estados Unidos não estão colocando seus B-52, seus mísseis, seus porta-aviões ali nas proximidades da Ucrânia, mas o comando militar é, tudo indica, do Pentágono, dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa, o que é gravíssimo, porque se numa situação de guerra o comando militar americano, o comando político da situação é também americano. Por isso é que a Ucrânia, quando rechaça qualquer negociação de paz, possivelmente ela não está vocalizando o interesse ucraniano, ela está vocalizando o interesse muito maior geopolítico global chefiado pela OTAN, e a OTAN é comandada pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão entrando naquilo que se falava nos anos 70, no Vietnã, um atoleiro. Não um atoleiro, na comparação com o Vietnã, fica na superfície, porque não é um atoleiro militar, escrito senso, mas é um atoleiro político. E aí, quando você fala do isolamento, pode haver uma tendência, não sei se de isolamento, mas parece que a aliança militar ocidental está trincando a olhos vistos. E a manifestação maior é o Macron. Agora, o Macron faz isso porque ele está pagando um preço interno à França, altíssimo, por essa aliança. seja por ter embarcado no boicote ao petróleo, ao gás russo, você tem uma inflação na França que piora, faz cair nas condições de vida, especialmente dos trabalhadores, da classe média para baixo, faz cair no geral, mas aí é muito sensível, e potencializa os protestos maciços que estão acontecendo desde o final do ano passado. A gente teve já agora o 12º, 13º dia de protesto, e isso não arrefece. E o Macron, para fazer frente a isso, recorre a um artigo da Constituição, usado outras vezes, mas é sumamente autoritário. Então, de fato, a situação de Washington é uma situação tipática perante o mundo. Agora, isso não quer dizer isolamento. Pode caminhar ou não, a gente ainda não sabe o desenrolar da situação de guerra, dos acontecimentos, enfim, da relação de forças políticas, especialmente, que está em jogo agora. Muito bem. Eu te interrompi quando você estava falando, começando a falar do significado político da visita do Lula. Vamos nessa. É claro que uma visita, numa situação em que a China começa a se colocar como um polo político, a Pequim passa a ser um ponto de encontro, um ponto de articulação de lideranças da Europa, ministros de relações exteriores, chefe de Estado, com o Macron, vamos esquecer, teve lá a Ursula von der Leyen, que é presidente da União Europeia. Então, você... Hoje chegou a ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Da Alemanha, exatamente. Então, Pequim passa a ser um polo de articulação global. E o Lula vai nessa situação. Por isso é que a gente precisa diferenciar as outras visitas que o Lula fez, 2003, 2007, se não me engano, que o Lula estava indo num país com o qual o Brasil mantinha relações comerciais crescentes. A China já consumia boa parte das nossas commodities. Nós já importávamos produtos semi-industrializados da China, mas hoje é muito mais uma relação puramente comercial. E o Lula vai também depois. Se eu falei que existe uma coincidência por um... Que foi o adiamento da visita do Lula acontecer depois da visita do Macron, a visita do Lula também acontece depois da visita mantida em sigilo de início, mas revelada do ex-chanceler Celso Amorim, a Moscou, dia 29 de março. Exatamente nesse dia, o Conselho de Segurança da ONU se reunia para votar um pleito da Rússia, que era uma investigação internacional independente sobre os atentados aos gasodutos Nord Stream 1 e 2. E nessa votação a China e a Rússia e, surpreendentemente, o Brasil, que anteriormente tinha votado um mês antes na Assembleia Geral contra a Rússia, se soma a Rússia nesse pedido de investigação. Votaram, se abstiveram, os Estados Unidos, a França, olha só, há três semanas, a França se absteve junto com os Estados Unidos, o Equador, Moçambique, uma série, o Reino Unido, mas, no meio disso, houve, parece, que uma mudança na diplomacia brasileira que está... A diplomacia brasileira, ela parece que está sem um rumo claro. Ela está indo muito ao sabor dos acontecimentos. Ela está uma diplomacia reativa. Você tem pressão, uma possível pressão dos Estados Unidos, você vota com o OTAN. Tem uma pressão chinesa, você muda o voto. A gente não está tendo a política externa ativa e altiva. Ela está reativa para estar altiva, mas ela está reativa e altiva. E essa ida, essa visita do Lula à China coroa essa sequência de acontecimentos. A votação do Conselho de Segurança, a visita do Celso Amorim à Moscou, e uma coisa totalmente inusitada, porque ele é recebido por mais de uma hora pelo presidente Putin. A gente sabe nos protocolos de relações internacionais, presidente, chefe de Estado, se relaciona com o chefe de Estado. O chefe de Estado não recebe ministro ou não são situações muito excepcionais. O Celso Amorim nem ministro é, ele é assessor do presidente da República. Ou seja, chefe de Estado não recebe assessor. Daí o peso que se deu, que a Rússia deu a essa visita do Celso Amorim lá. E o peso que adquire nesse contexto a visita do Lula à China, que é uma visita, repito, fundamentalmente política. Os chineses fizeram um programa em conjunto com Itamaraty de quatro dias. A gente está olhando para o Lula. Tem uma comitiva imensa com o Lula de empresários, governadores, parlamentares. Esses empresários estão também entrando em contato com seus parceiros, possíveis parceiros chineses. Enfim, é uma visita bastante complexa no sentido de a gente estar olhando aqui para a presidência para os 15 acordos realizados. Mas existe embaixo um contato que a imprensa não está noticiando. Eu também não tenho notícias, mas seguramente essas pessoas não foram lá fazer turismo, foram fazer negócios. Pois é, Marigoni. É difícil por enquanto, eu acho que a gente vai precisar de um tempinho ainda para entender as consequências precisas da visita. Quando a gente lê nesse comunicado que saiu, nas notícias que saíram na mídia brasileira, inclusive, o Brasil, de fato, tem feito uma cobertura muito boa, vale notar. Quando a gente lê as notícias sobre os acordos, os acordos parecem pouco relevantes. Eu queria discutir com você, inclusive, quais poderiam ser outros tipos de acordo de parcerias que o Brasil poderia desenvolver com a China. Mas, e houve uma especulação de uma matéria, não me lembro se da BBC ou da Folha, de que haveria dentro da delegação brasileira, inclusive por parte do ministro das Relações Exteriores, César Vieira, não é César, esqueci o primeiro nome dele. Mauro Vieira. uma reticência a um aprofundamento maior dessas relações, inclusive da participação do Brasil nas chamadas iniciativas do Cinturão e da Rota, novas rotas da seda. Como é que você vê isso? Olha, o Lula, eu vou falar sobre isso a partir do discurso do Lula ontem, anteontem, anteontem, na posse da presidenta Dilma na presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. O Lula fez um discurso de meia hora, um discurso notável, em que ele coloca pelo menos dois pontos, três pontos muito importantes. Um, o primeiro, que salta à vista, é a questão da saída do dólar nas relações bilaterais entre China e Brasil e podendo isso se desdobrar nas relações entre os países do BRICS ou entre países que têm comércio bilateral. saída da moeda de liquidez da moeda do país hegemônico. Isso só é possível ser falado numa situação em que o dólar foi tirado de cena nas relações da Rússia com a China e nas relações que a China agora está colocando com outros parceiros sociais seus. Ou seja, o renímbio ou o yuan, a moeda chinesa, passa a ser a moeda de referência nas relações comerciais da China, não com o mundo todo ainda. Mas inclusive com a Arábia Saudita, impressionante. Inclusive com a Arábia Saudita, com o Irã. Então, isso foi, isso é o resultado da guerra na Ucrânia. Se a gente pensar que o dólar se impôs no mundo diante do resultado da Segunda Guerra Mundial, na formação do Fundo Monetário Internacional em Bretton Woods em 1944, é no final de uma guerra que acontece de uma maneira muito mais tímida, é verdade, mas uma tentativa de se sair da economia do dólar. Até porque a economia do dólar é que possibilita os Estados Unidos fazerem sanções contra países como Irã, Venezuela, Nicarágua, Cuba e contra a Rússia, sequestrar divisas de outros países. Essa saída do dólar não é só uma questão de comércio, é uma questão de salvaguarda, de segurança econômica de cada país. O Lula vai além, critica abertamente o Fundo Monetário Internacional, comparando ao novo Banco de Desenvolvimento que o FMI quando empresta dinheiro aos países e está fazendo isso com a Argentina, coloca um garrote na sua economia. E a terceira questão foi a própria solidariedade à Argentina. Agora, essa fala do Lula é muito importante, mas a gente precisa ver os efeitos práticos disso. A gente teve aí 15 protocolos, memorandos, alguns acordos que não estão à altura. Me parece, a gente ainda tem que ler na imprensa o que vai sair porque além dos acordos tem a declaração conjunta do Xi e do Lula que talvez não saia hoje, demore alguns dias para sair. Mas o mais importante é o seguinte, por que numa situação dessa, essa questão que fica da visita, o Brasil não aderiu a nova rota da seda? Por que numa situação dessa o Brasil não adere a uma relação privilegiada superior com a China que já tem no seu, digamos, na sua lista de parcerias mais de 140 países, não me engano, são 147 países, 21 da América Latina. A Argentina acabou de entrar na nova rota da seda. Isso parece ser essa divisão, eu não sei até que ponto é real, porque eu só tenho essa informação pela matéria da Folha que você fala, de uma dissonância entre um setor da diplomacia brasileira que é justamente o chanceler Celso Amorim que seria favorável a entrada da nova rota da seda e o chanceler Mauro Vieira e o ministro Fernando Haddad que não. Aliás, o ministro Fernando Haddad está fazendo o papel, me parece, o Lula e o Fernando Haddad, eu não sei quanto disso é jogo combinado, o good cop e o bad cop, o guarda bom e o guarda malvado. Então, o Lula bate numa questão, o Lula critica acidamente os juros e o Fernando Haddad vai negociar com o Banco Central com o Roberto Campos Neto. O Lula ataca a economia do dólar, se coloca numa posição muito mais próxima da China e o Haddad vai dar declarações que não é bem assim, que o dólar continua. Enfim, o Haddad bota panos quentes. Eu não entendi por que o grande salto da visita poderia ser essa entrada na nova rota da seda. Agora, vamos dar o desconto também, porque a gente está com um governo que tem um pouco mais de três meses, não é um governo que está totalmente senhor, manejando todas as variáveis econômicas internas da economia brasileira e isso pode ter um tempo espero que caminhe para a adesão do Brasil. Agora, isso tem descontentado enormemente o Washington. Eu chamo a atenção para uma entrevista que saiu no jornal O Globo hoje do ex-embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, alertando para os cuidados que o Brasil deve ter nessa aproximação com a China. Quase que chama a diplomacia brasileira de... Ele desqualifica a diplomacia brasileira por essa aproximação. E outra matéria importante desses porta-vozes das finanças e do mercado e de indiretamente de Washington é um artigo que saiu na revista Economist que está disponível para os assinantes desde ontem, mas saiu no site desde terça-feira que a diplomacia brasileira é muito criativa, é ousada, mas é naive. Quer dizer, dizendo o seguinte, é criativa, ousada, mas ingênua. Você vai ler a matéria, é uma matéria de uma arrogância impressionante, porque ela fala do novo governo Lula, fala das aproximações, do que foi a diplomacia nos primeiros governos, mas desqualifica de alto a baixo a aproximação do Lula com o Lula. Então, essa movimentação incomoda muito. Incomoda por causa do tamanho da influência que o Brasil tem não só no continente, mas no hemisfério ocidental, com todas as crises, nós somos a 12ª economia do mundo. Maringoni, você sabe que aqui no Outro Olhar e em outras palavras em geral, a gente gosta muito de buscar alternativas concretas. Então, levando em conta esse impasse que você tão bem desenhou, a importância política da visita, de abrir essa porta, abrir essa porta para um diálogo que é um diálogo em condições completamente diferentes do que foi o diálogo anterior do Lula e do Brasil com a China. Então, está aberta a porta. Os acordos, ao que a gente sabe, são muito pouco significativos até agora. Mas eu fico imaginando, eu queria que você nos ajudasse aqui a pensar em outro tipo de complementariedade entre as economias e as posições geopolíticas do Brasil e da China. Hoje, essa parceria é muito marcada pela reprimarização da economia brasileira. O Brasil vende basicamente para a China produtos primários, soja e minérios. No entanto, eu fico imaginando, eu tenho a impressão que tem um barulho aí na sua sala que está nos atrapalhando um pouquinho. Eu fico imaginando uma parceria que levasse, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de petróleo hoje e precisa de investimentos para restaurar a Petrobras e parte desses investimentos são em moeda forte. O Brasil, ao invés de recorrer à Bolsa de Nova York com todas as sanções que ela aplicou contra a Petrobras, ao invés de se tornar dependente da legislação norte-americana e dos investidores, ou seja, dos rentistas norte-americanos, talvez ele pudesse firmar um acordo de longo prazo de fornecimento de petróleo com a China que capitalizasse a Petrobras e permitisse, por exemplo, fazer a desprivatização da empresa ou um acordo de transferência de tecnologia. O Brasil tem um mercado gigantesco, tecnologia chinesa poderia nos favorecer numa retomada industrial em setores estratégicos ou, por exemplo, as tecnologias de inteligência artificial que poderiam ser empregadas para fazer com que o SUS, para a atualização do SUS, para fazer com que o SUS retomasse, graças também à inteligência artificial, às tecnologias de saúde, o seu projeto original. Eu queria que você nos ajudasse, eu sei que nossa entrevista, infelizmente, está acabando, o Maringoni tem uma banca logo mais, ele muito gentilmente topou falar conosco enquanto se prepara para essa banca, mas eu queria, nós temos mais três, quatro minutinhos, queria que você nos ajudasse a explorar quais seriam as potencialidades, os caminhos para que essa parceria não seja simplesmente uma declaração de intenções, muito bonito, muito importante, mas para que ela se materialize em acordos mesmo que sejam mutuamente favoráveis. Antônio, olha, você tocou num ponto essencial, quer dizer, o que é que vão ser, qual é a qualidade desses investimentos chineses, para onde eles vão. Eu vou responder, mas num passo atrás, você já chegou a detalhar as áreas onde pode haver uma joint venture e tal, a gente não sabe ainda a lógica desse investimento chinês. Pelo seguinte, a grande expectativa é que o Brasil, numa perspectiva de baixo crescimento esse ano, o Brasil vai crescer menos de 1%, deve crescer 6%, que é algo muito insuficiente para as demandas, não só da população, mas as demandas que o próprio Lula tem colocado no seu governo, investimento do Estado, investimentos de todo tipo, e que vão ainda ser mitigadas, vão ser encolhidas, se... de como vai sair esse novo teto de gastos, ou digo, o arcabouço fiscal que o ministro Adá está colocando. Nós não teremos crescimento esse ano e nem ano que vem. E aí surge a China como uma espécie de salvação da lavoura. Grande parte do otimismo, da expectativa governamental, é de que venham investimentos produtivos da China para cá, que ajudem a compensar essa carência de investimento público, que possa movimentar a economia. No entanto, a gente precisa estar alerta para uma questão. O ministro Bresser Pereira sempre fala o seguinte, poupança se faz em casa, quer dizer, dinheiro para investimentos, divisas para investimento, para transformar em capital, tem que ser, tem que ter a lógica da economia interna do país. A lógica do investimento chinês obedece aos interesses do Estado chinês. Então, os chineses vão vir investir, por exemplo, se vierem investir em infraestrutura, construção de hidrelétricas, de adultos e tal, eles vão trazer para cá as suas empreiteiras, possivelmente com seus engenheiros, como eles fazem na África. Vai ter, claro, uma parcela de trabalhadores brasileiros, mas diante do que a Lava Jato fez com as empreiteiras brasileiras, algumas de ponta no mundo, ela destruiu essas empreiteiras, o chinês vai entrar com as suas empresas aqui. O mesmo se diz na... Ou não, né, Maringoni? Os chineses, por exemplo, sempre condicionaram a entrada de capital externo lá a condições que eles fixaram. Uma possibilidade seria o Brasil impor como condição, e para a China, eu acho que continuaria interessando, transferência de tecnologia para recuperar esse setor no Brasil, por exemplo. Eu ia chegar lá, quer dizer, não foi dito nada sobre transferência. Tem um acordo lá que fala possível transferência de tecnologia, eu não me lembro se é em satélite ou 6G e tal. Se houver transferência de tecnologia, é claro, tudo vai depender, existe uma grande nuance entre falar bem investimento, mas como é que eles vêm? A fábrica, por exemplo, de carros elétricos que pode se instalar, isso não foi, não está nesses 15 acordos, que pode se instalar na planta da Ford, na Bahia, ela só vai vir se o Brasil tiver ou mercado de carros elétricos, ou seja, o Brasil precisa montar algo que não existe, que é uma estrutura de abastecimento de carros elétricos, mas até mesmo para o funcionamento da empresa na Bahia. O preço da energia elétrica no Brasil, com as privatizações que foram feitas nos anos 90, se tornou proibitivo para o investimento. A taxa de juros interna não incentiva, a não ser que os chineses venham com financiamento externo para a fábrica na Bahia. Eles podem fazer daquilo uma plataforma de exportação, mas o real está muito valorizado em relação ao dólar, a moeda forte. enfim, existe toda uma negociação a ser feita e nada disso está claro. Evidentemente, seria importante eles investirem, por exemplo, na renovação da Petrobras, mas as condições que o Brasil vai conseguir impor, e eu digo conseguir, porque aí a briga é disputa muito séria, os chineses são um país que caminha, a China é um país que caminha para o socialismo, mas a disputa que ela faz no mundo é a disputa de uma economia capitalista, ela está seguindo as regras do jogo. Então, é cedo ainda para a gente dizer como é que esses investimentos vão vir, em que condições. De cara, é preciso dizer, essa é a viagem mais importante que o Lula fez até agora, e possivelmente é a mais importante que ele fará esse ano. Segundo, é extremamente positivo que o Lula tenha se colocado de uma maneira mais altiva no cenário internacional, distante desse zigue-zague que o Itamaraty faz. terceiro, extremamente positivo que vem investimentos, é preciso negociar esses investimentos. Enfim, o saldo da viagem me parece muito positivo. O destaque que o Global Times, que é o jornal principal do Estado chinês, ele vocaliza as posições oficiais do governo, do Partido Comunista Chinês, mas do Estado chinês, é um jornal internacional que está na internet, escrito em inglês, deu destaque todos esses dias e escreveu um editorial muito caloroso à vinda do Brasil. Então, interessa a China parceria com o Brasil, porque a entrada da China econômica e política no Ocidente depende do Brasil. Uma coisa é você fazer acordo com a Argentina, com a Venezuela, com o Nicarágua, com outros países. Outra é você fazer com o gigante da América do Sul. Então, interessa a eles e interessa a nós. Eu acho que isso dá, como você fala, o otimismo pode a negociação ser feita com condições soberanas que o Brasil coloque para a vinda desses investimentos. Muito obrigado, Maringoni, pela sua presença, pelo seu tempo. Espero que a gente continue debatendo relações exteriores com essa profundidade e essa sagacidade que você traz aqui ao nosso programa. Boa banca para você agora e é sempre um prazer te ouvir. Obrigadíssimo, Antônio, um imenso abraço para você, uma satisfação aqui privar do diálogo com você e com o pessoal que nos assiste aqui, que segue outras palavras e o outro olhar. Valeu, bom trabalho, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.